O que é o campeonato? O que é o campeonato? Foi um bocadil, foi aceito por todos, estávamos em acordo. Foi um bocadinho melhor do que o campeonato? O terceiro, eu fiquei em terceiro, recebi a 27 mil, 29 mil, pronto, ainda foi interessante, foi melhor. Olha, houve uma mão aqui que se calhar é a mão que acaba por ter mais peso, em que tu acabas all-in com novos, do outro lado estava um jogador que ontem, como eu já escrevi, pode-se dizer, distribuiu pisadas basicamente por toda a gente, ele está neste momento aqui atrás em Edson, conseguem vê-lo ali de amarelo. Foram muitas fichas lá para o meio, mas foi por ser ele? Foi por ser ele, eu já conheci o jogador, depois de um race daquele senhor apanhei novos, estando a jogar com 4, 5 pessoas na mesa, entrei em all-in, ele acordou ali com ases, pronto, porque ele andou a distribuir aí coisas com baletes 10 e 10-9, com tudo, e pronto, numa mão crucial, ele acabou por levar a melhor, e deixou-me ali um bocado, na altura, sem reação, pronto, tive que controlar um bocadinho, mas não tive hipótese nessa mão e não deu para mais, pronto, tentei, forcei ao máximo, mas pronto, no terceiro, e acho que foi um bom resultado, pronto, esperava, esperava, numa mesa final esperava estar ali naquela edza, acabei por dobrar um e acabei por dobrar o outro, dei quase meia destaca a cada um, foi exatamente, mas com o sentimento bem cumprido, que é o mais importante. Olha, este torneio, com este formato ibérico, houve aqui algumas coisas diferentes, afinal aqui em Madrid, gostaste disto, é uma experiência a repetir, em outubro vamos voltar a ter uma segunda etapa, entretanto o torneio está-se aqui a decidir se bater ali um as, mas nós continuamos a falar, é para repetir? Penso que sim, agora vai haver a nova, vai haver agora um novo torneio em outubro, salvo erro, e lá estarei, para tentar fazer agora o primeiro lugar, já que agora fiquei em terceiro, tentar fazer o melhor. Muito bem, eu ia acabar na entrevista, mas não, posso continuar a dizer que já temos vencedor, o José López, teu amigo, há a cena para Reis, e pronto, é assim, terminamos aqui com o Eugênio, já temos vencedor, daqui a bocadinho vai estar tudo no Live Report, obrigado por nos acompanhar em Espinho, aqui em Madrid, vamos voltar numa próxima.